Boa tarde pessoal, hoje vamos fazer geleia de mocotó, 1,5 kg de mocotó, na pressão cozida. Depois de cozido, tirei o osso e bati no liquidificador com leite. Coloquei 3 litros de leite e 1,7 kg de açúcar. E agora tem que deixar ferver, aí eu vou mostrar o processo para vocês. Tá bom? E aqui continua a fervergura da geleia de mocotó. Ó, vai demorar um bom tempo, né? Eu vou mostrando para vocês, tá bom? Voltei pessoal, ó como que tá. O processo da geleia. Hoje eu não quis fazer um fogão de lenha, eu vim fazendo fogão de gás, ele é mais rápido. Só que não fica tão saborosa como no fogão de lenha, eu acho. Mas, enfim, como hoje eu tô com um pouco de pressa, aí eu fiz aqui com uma gás. O fogão de lenha, ela leva o dia todo para apurar. Agora, aqui no fogão de lenha, o gás é bem mais rapidinho. A mais que o meu fogão é alto, é bem alto. O chão é rapidinho. Eu vou mostrando para vocês, tá bom? Olha aí pessoal, quase o chão. Uma delícia essa geleia. Quando parar de cair na colher, tá no fogo. Tá caindo. Então, você pega um copo com água, coloca um pouquinho lá. Se formar uma bolinha, aqui já tá pronto. Tá no fogo. Aí é só tirar, mexer e colocar na forma. Depois cortar e saborear. Tem que buscar aquele fio, assim, sabe? Pra você falar assim, ele não cai. Vai tá caindo. Daqui a pouquinho, tá no ponto. Eu mostro para vocês. Ainda mais uma mexidinha, depois eu vou botar pra cima. Mas olha como tá bonito. Olha a cor. Eu coloquei canela, canela e pó. Dá aquele gostinho gostoso de canela. Eu vou tirar. Tá bom? Depois eu mostro para vocês. Olha aí pessoal. Eu também vou mexer e não cai, ó. Tá vendo? Dá para abrir o fogo. Agora eu vou mexer. Batei um pouquinho. Depois eu coloco lá na forma. Olha, a forma que eu tô aqui com papel plástico untada, pra não grudar. Certo? Aí também amanhã é que eu vou cortar. Isso aí. Pessoal. Olha, o canela fica pronto. Olha. Despeja aqui do forno. Lutada. Saquinha, tá limpado. Pra não grudar. Certo? Aí a hora que esfriar, vocês cortam. Uma delícia. Lela e uma fotão. Vou arrampar, depois eu coloco. Tá bom? Bom. E aí pessoal. Tá pronto a gelé de uma fotão. Agora a gente espera até amanhã. Olha, como ela tá quente, então ela escorre ainda. Até amanhã, ela tá firme. Aí eu vou abrir ela com o vaso. Aí eu preciso. E isso até amanhã. Aí amanhã a gente corta. Mas se eu cortar, eu mostro. Tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí pessoal. Muito obrigada por assistir. Faça aí na sua casa. Você vai ver. É uma delícia. Isso aqui é bom e nutritivo. Tchau, tchau. E é do meu papai. Tchau, tchau. Vida de Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.